A porta da seleção sempre está aberta, sempre, mas precisamos de continuidade, precisamos de criar ligações, precisamos de criar um grupo competitivo. Mas é muito difícil ter uma lista de 23 jogadores quando nós temos muitos mais jogadores. A resposta é clara, é o trabalho mais difícil para mim, a minha equipa técnica, de reduzir a lista a 23 jogadores. Mas agora o foco é o jogo contra Lichtenstein, eu jogo contra a Islândia e poder terminar a fase de apuramento, uma fase histórica, da melhor maneira possível. E depois vamos a trabalhar para o estágio de março. A lista não deixa ninguém fora, ninguém. Os jogadores que mencionou são os jogadores que estão na pré-lista. Taticamente, o que nós precisamos fazer contra o adversário dá oportunidade a um jogador ou a outro. Mas jogadores como o William Carvalho, como o Trincau, como o Pote, como o Nuno Santos, como o João Mário do Porto, que estão a jogar muito bem, têm que esperar a oportunidade e estar preparados para isso. Mas nunca, nunca ter a porta fechada da seleção. É importante ir passo a passo. O Pepe teve um impacto muito grande no estágio como a seleção. É um jogador com um profissionalismo exemplar. Tem uma experiência muito importante para nós e agora merece estar na seleção. E é o próximo objetivo do Pepe e nós, como seleção, de estar bem para estes dois jogos. Depois podemos valorizar isso e ir passo a passo. Mas é uma boa notícia ter a experiência do Pepe e o profissionalismo durante o estágio que eu gostei muito no último estágio que o Pepe esteve aqui.